Música Olá, começa agora o Faça Mais. Hoje você vai conhecer o trabalho da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que não atende só as mulheres. A situação da Liga mudou nos últimos 30 anos. Atualmente, cerca de 500 pessoas são atendidas por mês, entre homens e mulheres a partir dos 18 anos de idade. A Liga começou muito pequena, praticamente num trailer. Então esse trailer ia para as vilas naquela época, se atendia somente mulheres e câncer de mama. Então esse trailer ia para as vilas com médicos ginecologistas voluntários, onde eles executavam os exames básicos, que era o Papa Nicolau, e um exame mais superficial, vamos dizer assim, da mama. Raquel nasceu no Uruguai e mora há quase 40 anos em Novo Hamburgo. Como todas as pessoas diagnosticadas com a doença, descobrir o câncer de mama foi uma surpresa nada agradável. Depois do choque inicial, ela foi em busca de tratamento. Em novembro, por aí que eu fazia essa medida de rotina, sábado todo ano, e daí apareceu um tumor na mama. Noeli recebeu o diagnóstico em junho de 2013, através de um exame de rotina. Quando começou o tratamento no hospital, ela tomou conhecimento da Liga. E foi lá que ela recebeu uma série de atendimentos, de uma nutricionista, advogada, além de uma psicóloga, que ajudou a trabalhar com as emoções ao longo do tratamento. Conversava comigo, as coisas que tinha que... como é que era, né? Porque a gente nunca está preparado para doença desse tipo. A gente pensa que vai acontecer com o vizinho, mas com a gente não, né? Marlisa trabalha na Liga há quase quatro anos. Ela conheceu o trabalho da instituição através da FEVALI, quando foi realizar o estágio. Eles chegam, cada um chega com a sua forma de se expressar. Uns choram muito, outros já vêm me contando toda a história, sabe? Dificilmente eu preciso fazer uma pergunta. Eles vêm e já me trazem muitas informações. Claro que depois de ter algumas informações, eu vou aos poucos conversando sobre isso. Foi através do exame de toque que Terezinha descobriu o câncer de mama, em setembro de 2012. Quando começou o tratamento de quimioterapia, ela ficou sabendo dos atendimentos que a Liga disponibiliza para a comunidade. Eu tinha oncologista, amastologista, e pegava os remédios na Liga, pegava as passagens que eu fiz a rádio em Porto Alegre. Alguns pacientes precisam de vitaminas especiais, e por isso a Liga possui um banco de alimentos. Através de um atendimento com uma nutricionista, o paciente ganha o direito de receber o benefício. O paciente chega, nós fazemos uma anamnese dele, vemos o tipo de tumor, vemos o grau que ele está, se está desnutrido, se está com sobrepeso, se está com obesidade. Então a nossa conduta vai ser de acordo com a doença instalada, o tipo de câncer que está neste paciente. Kelly atua há dois anos auxiliando os pacientes no tratamento dos ferimentos causados pelo câncer. Os curativos, na verdade, que são propostos para nós, não são curativos cotidianos, né? Não somente os dos cortes ou de feridos operatórios, no pós-operatório, são na verdade lesões abertas, de tumores expostos. Muitas vezes esses tumores são acometidos por miíases, por mal-cuidados. Simone e Valdomiro realizam visitas nas casas dos pacientes para conhecer a realidade dessas pessoas e procurar a melhor forma para atender as suas necessidades. E muitos pacientes se deparam com situações financeiras, socioeconômicas, né? Então a gente faz tudo a partir do momento que os nossos voluntários, esse paciente chega, faz o cadastro, as nossas voluntárias vão fazer a visita domiciliar, se constata várias situações, né? Então eu faço essa triagem, após essa visita eu faço essa triagem e daí se encaminha para a rede socioassistencial. A gente procura preencher as necessidades do paciente, confortar a necessidade do paciente, que é o principal, porque nessas horas tem muita gente que tem uma situação bem precária, de moradia, principalmente financeira, né? E nessas horas a gente veja o tamanho da importância da existência da Liga. Mais informações sobre a Liga Feminina de Combate ao Câncer podem ser adquiridas através do telefone 3595 1490 ou pelo site ligafeminina.com.br. O Faça Mais fica por aqui. Aproveite e confira a nossa programação no YouTube e curta a nossa fanpage no Facebook. Até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto